Olá, bom dia! Tá com saudade da Copa? Então, uma boa notícia, o aquecimento para o próximo Mundial de 2018 começou em grande estilo. A Rússia apresentou o logo oficial da Copa do Mundo de 2018, direto do espaço. O emblema foi revelado pelos três cosmonautas diretamente de uma cápsula espacial. As cores, vermelha, ouro, azul e preta, são para retratar a tradição artística e a história de inovação do país. O policiamento foi reforçado nesta manhã na Mangueira, no Rio de Janeiro, depois de ataques a ônibus. As informações com a repórter Melina Saad. Dois ônibus foram incendiados perto da comunidade da Mangueira, na zona norte da cidade. Nesta terça-feira à noite, houve confusão, tiroteio, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, entre elas uma criança de cinco anos. Segundo a polícia, os criminosos fugiram. O policiamento foi reforçado na área nesta manhã. Uma perícia também será feita no local. Lembrando que a comunidade da Mangueira está pacificada desde 2011. Serão enterrados na manhã desta quarta-feira os corpos de dez das onze vítimas do acidente com ônibus com estudantes e professores da escola Dom Gastão Liberal Pinto de Borborema. O veículo se chocou com uma carreta quando voltava de uma excursão. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 17 anos. Mais notícias no próximo 90 segundos e também no portal da RedeTV. Um ótimo dia!